A Polícia Militar, através do grupamento Esquadrão Águia Equipe Brava, conseguiu fazer a recuperação de uma motocicleta CG Titã com registro de roubo e furto, que estava sendo conduzida por Duílio Paz. Essa motocicleta havia sido furtada no município de Filadélfia, Estado de Tocantins, há cerca de um mês. Com isso, a Polícia Militar consegue fazer a recuperação de mais um veículo e apresentar o veículo e o conduzido na delegacia para as providências cabíveis.